Simoni processa Dudu Camargo por assédio sexual, tocou nas minhas partes íntimas. Simoni revelou que está processando Dudu Camargo por assédio sexual. A cantora afirma que o apresentador tocou em suas partes íntimas durante uma entrevista ao vivo num programa de TV, no Carnaval de 2020, a deixando constrangida. Na ocasião, ela estava apresentando os bastidores dos desfiles de São Paulo, quando Dudu chegou para ser entrevistado por ela e por Nelson Rubens. O Dudu Camargo é um safado sem vergonha. Inclusive, acho que eu ganhei o processo, e ele até agora não fez o depósito. Vou bloquear as contas dele. Porque ele passou a mão no meu peito e aqui na parte de baixo, no Carnaval, sem a minha ordem. Ele me tocou, tocou nos meu peito e nas minhas partes íntimas. Não importa se ele é bi, gay, ele me desrespeitou como mulher e como pessoa. E foi gravado, apareceu no Carnaval, ao vivo, disse Simoni durante entrevista a Sérgio Malandro no podcast Papagaio Falante no YouTube. A cantora conta que no dia seguinte da entrevista, foi a uma delegacia da mulher prestar queixa por assédio sexual. Quando acabou o programa, comecei a chorar, e no outro dia eu fui na delegacia. Ele não me ligou para pedir desculpas. Fui fazer corpo de delito. Eu não dei essa intimidade para ele. Fiquei muito triste. Poxa, não toca no meu corpo sem eu deixar. Eu estava trabalhando. Foi muita sacanagem o que ele fez comigo. Durante a entrevista, Simoni ainda fala sobre a sexualidade de Dudu Camargo. Eu estava apresentando o Carnaval da RedeTV. Estou lá apresentando. Aí ele chegou lá e me pediu um selinho. Eu já sei que ele não gosta de mulher. Todo mundo sabe. Ele tem um monte de bofe por aí. Obrigado por assistir até aqui. Deixa nos comentários sua opinião e seu like. Isso ajuda demais a nós trazermos mais vídeos como esse. Um forte abraço e até a próxima.